Bom galera, Márcio Fernandes mais uma vez Galera, hoje eu vou trazendo pra vocês aí A solução da TV LG Que está com o fundo todo azul Como vocês estão vendo aqui, ó A imagem está toda azul Os LEDs estão com defeito Então assim, hoje eu vou estar mostrando pra vocês aqui Abrindo a televisão, trocando os LEDs Mostrando onde foi que eu comprei os LEDs, entendeu? E vocês estão vendo que a televisão está toda azul Eu vou estar também mostrando pra vocês o que é, galera Nas configurações da TV O modelo da sua televisão aqui Pra vocês irem lá no Mercado Livre E procurarem, entendeu? É muito simples Vocês vão aqui em Nas configurações Vocês vão aqui Todas as configurações Me filmem aí, Tô, hein Vocês vão em geral E vão descendo aí E vai aparecer esse nome aqui, ó Sobre esta TV Vocês vêem aqui Informações da TV Aqui está o modelo da sua TV Vocês vão pegar esse modelo aqui Certinho Chegar no Mercado Livre Colocar lá esse modelo E vocês vão ver os LEDs Vocês vão comprar E é isso aí Eu vou estar mostrando pra vocês aqui Depois eu vou no computador mostrar também Como é que vai ser feito E vamos embora Bom, galera Já posicionei a televisão aqui Em cima da cama Uma televisão de 50 polegadas É grande Não vamos dar mole Nem fazer em qualquer lugar Vamos botar em cima da cama aí Pra não dar dano e ficar a tela O que é que acontece? De antemão nós vamos pegar aqui Os parafusos Todo lugar que tiver parafuso Na carcaça aqui, ó Entendeu? Todo lugar que tiver parafuso Nós vamos remover Esses parafusos aqui Eu vou remover agora Depois eu volto novamente Bom, galera Removi a tampa Traseira A tampa está aqui Agora é o seguinte Vocês vão remover Toda essa parte aqui, ó Entendeu? O que acontece? Vocês vão prestar bastante atenção Nos detalhes Parafusos Entendeu? Ó Parafusos Observar direitinho Os parafusos Quando a gente remover Todos os parafusos Certifique-se do seguinte Quando você estiver Removendo um parafuso Remover os parafusos Começou a A A Remover a peça E tiver muito Sair Para Olha direitinho Pra ver se tem algum parafuso Travando Alguma trava Porque você pode quebrar Essa peça Entendeu? Vamos tomar bastante cuidado Vamos lá Pronto Essa Essa parte já está solta Agora vamos soltar Toda essa parte aqui, ó Essa parte que estava aqui embaixo, né? Vamos soltar essa parte aqui E soltar isso aqui também Aqui é de encaixe É solto Só esse plugzinho aqui, ó Esse conectorzinho Que é encaixado aqui Que ele é super fácil de remover Só precisa puxar com o cantinho da unha aí Que solta Remove os dois aí Que está tranquilo Aqui, galera Vocês vão remover essa tampa aqui Essa daqui é uma tampa Tem parafuso em cima Parafuso aqui dos lados Essa outra também aqui Para a gente ter acesso A A remover a parte dos LED Bom, galera Chegou a parte mais crítica Aqui agora A gente removeu a A pecinha ali, né? Essa peça que estava aqui Agora é a parte mais crítica Onde vocês devem tomar muito cuidado Essa régua aqui Essa placa, entendeu? Essa placa deve tomar bastante cuidado Extremo cuidado Para não dar problema Porque aí, meu filho Já danifica a televisão por total Vamos tomar cuidado aí Nessa hora Eu vou remover Esses dois conectores aqui Que é para soltar essa placa Para a gente ter acesso A parte frontal dos LEDs A borda da TV Essa borda aqui toda Toda ela é forrada de parafuso Toda, total Vocês têm que remover Todos esses parafusos Lembrando o seguinte, galera Separa os parafusos direitinho Para também não estar na hora De colocar se batendo Entendeu? Vamos lá Pessoal Do jeito que eu falei a vocês Que tinha que soltar aquela parte Daqui debaixo Do Do Como é que se diz? Da tela, né? No caso Essa partezinha aqui Da Da placa Lembram que eu disse a vocês? O que acontece? Já tirei Removi aqui Com todo cuidado Entendeu? Agora Soltar só o A parte dos LEDs Aqui agora Que eu vou remover Essa película branca A minha aqui Precisa remover Essa partezinha preta Já está solta aqui Pré desmontada A de vocês Eu não sei como é No caso Se for Às vezes tem um modelo de LG Que é diferente A minha outra aqui É diferente dessa Mas se precisar Desmontar Vocês desmontam aí também Galera Removi toda a parte Branca aí Vocês estão vendo Entendeu? Agora a gente vai remover Esses ganchinhos aqui Que é a trava do papel Desse papel branco aqui Após isso A gente vai mostrar os LEDs Pronto galera Removi aqui Toda a parte branca Agora ficaram só os LEDs Agora não tem segredo É remover esses encaixes Aqui De cada um deles Entendeu? Arrancar esse daí E colar o outro Vou estar mostrando Para vocês Galera Aqui também Tem um detalhe importante Deixa eu mostrar Para vocês Esse conectorzinho Aqui Eu não sou técnico Entendeu? Eu também sou um curioso Igual vocês Esse conector Ele não sai empurrando Para um lado Nem para o outro Ele sai puxando Para cima Vou estar mostrando Para vocês aqui Porque eu estou segurando Com a câmera E falando E fazendo ao mesmo tempo Entendeu? Então assim Vocês pegam um alicate De unha Está vendo? Segura aqui Puxa para cima Para cima Eles vão soltar Não vou fazer Aqui não tem como Tenho que segurar Com as duas mãos Com o auxílio De uma faca Aqui galera Eu arranquei Essa barra Coloquei Arranquei o LED Coloquei a faca Por debaixo Devagarzinho Suspendendo também Para não quebrar Aí galera Eu troquei Eu acabei de trocar Os LEDs Que nem eu estava falando Aí agora A gente vai fazer O processo inverso Montando Galera Finalizamos a TV Já colocamos aqui No painel Novamente Vocês reparem A diferença galera Troquei os LEDs Caio pega aquelas Aquelas lâmpadas Em cima da cama Ali por favor Sem editar galera Feliz Porque nunca tinha feito Entendeu? Comprei os LEDs No mercado livre E aí meti a cara Aqui devagarzinho Olhando os detalhes Eu assisti alguns vídeos Na internet E fiz Entendeu? O importante é vocês Tentarem galera Vai devagarzinho Sejam curiosos Aqui os LEDs E vamos lá galera Se inscreve aí No meu canal Dá um joinha aí Vum Por favor Tchau 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 Tchau